Oi pessoal, estou tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje, hoje eu vou falar sobre a configuração do Marlin para a gente poder instalar a cama corretamente e vou mostrar também como se faz o PID que é o ajuste de temperatura para que a mesa fique sempre trabalhando em uma temperatura estável, ok? Eu não sei se vai ser um vídeo longo ou não, porque eu quero passar um monte de informações para que vocês possam fazer amanhã e depois isso na impressora de vocês, caso vocês queiram, ok? Bom pessoal, então depois de um monte de teste, um monte de valores que eu pus aí eu acabei vendo a forma mais fácil de se fazer você pode fazer de outra forma, mas complica muito e quem não tem conhecimento vai se perder e não vai conseguir fazer o PID então eu estou passando a forma mais fácil de fazer isso não quer dizer que toda a placa que você for fazer o PID vai acontecer esse tipo de coisa, tá? No meu caso aconteceu e foi até bom, porque aí eu posso passar como resolver porque eu procurei informação e é difícil você achar eu achei uma informação num site, num fórum e eu tive que dar um toque muito grande e aí acabaram misturando as coisas pondo outras coisas que não tinham a ver bom, eu tive que ler milhões de coisas para poder descobrir como resolver da forma mais fácil esse problema então vamos lá aqui onde vocês estão vendo da Define Máximo Bad Power o máximo que eu consegui chegar no caso dessa minha mesa foi 126 se eu pusesse 127 não pode pôr número quebrado tem que ser números inteiros isso é bom você saber se eu pusesse 126.5 vai dar erro então tem que ser 126, 127, 128 ou o número que for se eu pusesse 127 ela já dava, estourava a temperatura dava a temperatura alta e você não conseguia fazer o PID com o 126 eu também não estava conseguindo fazer o PID porque o tempo estava exato e aí entrava na proteção que o software pegou no Wayla então como é que você pode fazer o PID colocar o 126 no caso da minha placa ou o valor, esse valor que você achar eu não sei qual que pode ser aí como é que você faz para resolver esse problema eu vim aqui, deixa eu mostrar para vocês não é isso aqui, mas eu vim aqui é aí aqui, Thermal Runway Protection o que que eu fiz eu desativei ou melhor, exatamente desativei, comentei, vamos falar assim eu comentei, que é que eu estou desativando a proteção da cama só para poder fazer o PID porque depois eu vou voltar com a proteção porque então não tem jeito então eu desativei já mandei para a placa como é que eu vou dar um macete como é que você pode fazer para mandar para a placa você entra aqui no file tá, aqui em cima aí você clica vem aqui em exemplos tá aqui tá aí você vem aqui embaixo em exemplos tem e-tron e-tron clean clear tá você manda fazer isso sempre que você for fazer quando começar a ficar muito grande os arquivos opa, está dando erro aqui porque eu pude ter algum tapa, alguma coisa ligada espera aí exatamente então vamos ligar aqui você já viu aqui como aparece um erro isso aqui é um erro quando aparece vermelho assim é erro, tá então eu vou mandar fazer aqui para limpar não pode estar ligado o repetir e você conectado e você querer fazer alguma coisa porque não funciona tá você tem que deixar desconectado para você poder fazer qualquer upload de informação para a placa agora eu venho aqui e eu vou fazer o upload para a placa tá então limpa sempre antes depois faz o upload aí fica tudo direitinho tá então vamos esperar fazer para a gente ir lá para a placa e eu vou mostrar para vocês que aí funciona e aí como é que você tem que fazer as alterações ok está completado deixa eu até mostrar uma coisa aqui para vocês também aqui ó tá o PID da mesa o KP está 10 o KP está 0.023 e o KB está 305.40 tá esse é o que está o que vem normalmente em todo o padrão tá então vamos lá então vamos entrar aqui no repetir vamos conectar o repetir vamos limpar e eu vou dar um outro macete para vocês que vocês podem fazer aqui está marcando o S90 se você não estiver conseguindo fazer com isso que eu falei com essas informações todas que eu passei até agora você não estiver conseguindo fazer o PID faz o seguinte em vez de 90 aqui você põe 80 tá e manda fazer então vamos lá já iniciou então vai iniciar já começou aqui a subir a temperatura está vendo aqui em cima você vê no gráfico e aqui embaixo está marcando tá 31 aqui ó onde eu estou com 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 33 34 então vamos esperar eu vou provavelmente cortar o vídeo porque então fica muito deve demorar sei lá uns 10 minutos talvez menos mas vamos ver vamos deixar porque eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer então deixa correr bom pessoal está aqui está chegando o lugar eu fiz eu dei uma alteração aqui do gráfico esse aqui para vocês verem que fica mais fácil de vocês verem ele fazendo o PID volta o PID então eu dei uma mexida só para vocês verem mas está demorando em torno de 8 minutos mais ou menos isso então olha ele já começou a fazer vamos ver parece que sim tá então está vendo que tem uma variação de temperatura ele ligou a mesa ligou outra vez ele está fazendo vai e volta vai e volta vamos ver se ele vai fazer direitinho por enquanto está fazendo deixa até mexer aqui fica melhor assim fica melhor de me ver por enquanto ele está fazendo vocês estão vendo que ele está subindo e descendo subindo e descendo e se ele está fazendo o PID já começou a marcar olha ele está fazendo já marcando os valores está vendo que ele está fazendo lá o 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 quando ele terminar de fazer aparece em todos os valores e ele desliga a temperatura começa a cair Estas geradoras estão bem próximas o ajuste, na realidade não precisaria nem fazer ajuste, pronto, ele terminou de fazer, então vamos ver os valores que deram, então aqui ó, os valores, 81.13, 15.97 e 103.02 foi esses valores que ele achou no PID, então esses valores que estão aqui, vamos anotar os valores, inclusive você anota os valores que estavam originalmente, porque se você perder os valores, não der certo, você tem os valores para você poder voltar, então é 81, o Kp 81.13, 15.97 e o Kp é 103.02, então esses valores que você tem que, vamos desligar aqui, e a gente vem aqui, e aqui a gente troca os valores, então vamos lá, o primeiro valor que está aqui é 81.13, o segundo, é 15.97, 15.97 e o terceiro é 103.02, 103.02, então, opa, nossa, o valor aqui é absurdo, 103.02, está aqui, bom, você mudou os valores, nós mudamos os valores aqui, então agora, a gente tem que, não pode esquecer daqui da proteção do BAD, da campo, vamos tirar aqui, tá, vamos salvar outra vez, que eu já tinha salvo, e vamos fazer a transferência para a placa, a gente tem que, já tinha salvo, e vamos fazer a frente para a placa, a gente tem que ir com Pode-T-T-T-Aculo, então, vamos lá, 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 goody, Então agora aqui já salvou, então vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que vocês vão sair daqui, está aqui, não precisa mais só aqui, vamos limpar, vamos conectar, vamos limpar o log, aí a gente vai colocar a mensagem aqui, N503, vamos limpar aqui e vamos jogar para ver, ok, então vamos ver se os valores do PID foram alterados na placa, porque isso aqui que eu fiz, eu estou lendo os parâmetros que tem dentro da placa, então vamos lá, aqui ó, 81.13, 15.97 e 103.02, legal, está instalado na placa, então está feito, o programa está resolvido. Bom pessoal, como vocês viram, a gente fez a instalação, eu mostrei como é que ficou o PID, é importante você fazer, se você trocar a mesa do jeito que eu troquei, não é uma mesa comum, se eu tiro uma mesa e ponho outra para substituir a mesa original, porque supõe-se que teoricamente isso venha regular de fábrica, se você for montar uma impressora, como é o meu caso, aí é considerado que você faça o ajuste de PID, tanto da mesa quanto do extrusor, para que ele trabalhe sempre com uma temperatura correta, ok? Então, eu acho que eu procurei ser o mais abrangente possível, com todos os problemas que eu tive, eu passei há dois dias para poder conseguir descobrir uma série de coisas, porque você, como eu falo, sempre você, tem muita gente que sabe muito, mas não passa todas as informações, não de propósito, porque supõe que todo mundo sabe, então passa a batir em algumas coisas, e são coisas importantes, então eu procurei abranger o máximo possível dos problemas que podem vir a ocorrer, e como você deve solucioná-los, ok? Pessoal, mais uma vez obrigado, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar o vídeo, se você gostou, dê um like, agradeço, e mais uma vez obrigado, e até o próximo vídeo, abraço a todos aí!